As vezes preciso beber para esquecer um grande amor Muitas vezes preciso sofrer para esquecer quem tanto me amou Muitas vezes preciso chorar para desabafar essa grande dor Eu peço que a onda do vento leve a ela minhas saudades Também o silêncio da noite pensa pra ela ter piedade Aqui eu vivo sofrendo sem alegria morro de saudades Eu quero cantar bem algo para que ela possa me ouvir Eu quero gritar ao mundo que não consigo viver sem ti Eu quero pedir pra Deus, mande meu bem, vai junto de mim